...dessa casa não gosta de pobre, de trabalhador, de pessoas humildes nesse país. Essa é a grande realidade, Sr. Presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Concedo a palavra ao próximo orador, nobre deputado Gonzaga Patriota, PSB de Pernambuco. Presidente, essa seca danada por aí, a falta d'água no Rio São Francisco, a gente tem mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras na fruticultura, principalmente na manga, na uva. O Lago de Sobradinho hoje com 5% da sua capacidade. O governo investindo lá 35 milhões de reais para fazer uma mudança nas bombas de sucção flutuantes, lá na bacia de Sobradinho, e o Lago de Três Marias com quase 20% da sua capacidade. Estamos aqui fazendo um apelo a Semig, um apelo a Ana, ao ministro da Integração Nacional, para soltar um pouco dessa água, até porque já está chovendo nas cabeceiras do Rio São Francisco, que não dá para a gente continuar da maneira como a gente está, principalmente lá no Petrolina e Juazeiro. Dá uma divulgação disso aqui, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado, pelo PPS Santa Catarina. Deputada.